Quatro suspeitos e um policial federal morreram num tiroteio durante uma operação contra o crime organizado em Salvador. A ação contou com a participação de mais de 100 policiais civis, militares e federais. A estrada do Derba, na periferia da capital baiana, foi interditada logo nas primeiras horas da madrugada. A mega-operação foi planejada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O alvo é uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e armas, roubos e homicídios. Houve confronto logo nas primeiras horas da manhã. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, quatro suspeitos morreram baleados. Três policiais também foram atingidos. Um deles, o policial federal Lucas Monteiro Caribé, foi levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. O corpo dele foi cremado nesta tarde. O bairro de Valéria é considerado um ponto estratégico para o tráfico de drogas na capital baiana. Fica próximo a uma região de Matagal e a duas rodovias, o que facilita a fuga dos criminosos. O local também registra frequentemente confrontos entre facções. A Força-Tarefa, composta por mais de 100 agentes, fez buscas pelos bandidos que atiraram contra os policiais. A Bahia vive uma crise na segurança pública nos últimos meses. O Estado é o que registrou o maior número de mortes violentas no país. Só no primeiro trimestre deste ano foram quase 1.300. Nesse caso aí, a polícia indo, indo de encontro, aquilo que não vai se estabelecer no Estado da Bahia, que é justamente a ocupação pelo crime organizado. Enquanto isso, a população se vê refém do medo. Nas regiões mais vulneráveis, impera a lei do silêncio. Ninguém quer falar por receio de retaliações do crime organizado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Para o mesmo tempo real, na palma da sua mão. A média da sua mão na terra. Obrigado.